Olá, hoje falarei sobre ozonioterapia. Terapias de ozônio existem há muito tempo, porém agora estão mais acentuadas. A gente escuta ozonioterapia em vários locais e muitas vezes desconhece o real motivo dessa terapia. Se pararmos para pensar, o O3, que é o ozônio, existe já na nossa camada de ozônio tão falada, né? E no nosso organismo nós utilizamos o oxigênio, que é o O2. O aparelho de ozonioterapia, ele tem a capacidade de gerar ozônio a partir do oxigênio. Então, o oxigênio medicinal, ele é convertido neste equipamento e nós temos um ozônio medicinal. Este ozônio, nós temos diversas formas de aplicar no nosso corpo. Se pararmos para pensar, o que o nosso organismo necessita para sobreviver são nutrientes vindo dos alimentos, a água, pois somos 70% água, e o oxigênio vindo do ar que respiramos. O O3, ele tem essa capacidade de, em contato com o nosso organismo, gerar oxigênio e oxigenar as células que nós precisamos melhorar. Muitas das doenças que temos diminuem o oxigênio local e a ozonioterapia consegue alcançar esses órgãos, melhorando a saúde como um todo. Sendo assim, nós temos um organismo mais resistente a micro-organismos, vírus, bactérias, com a imunidade mais elevada e proporcionando, então, bem-estar, disposição e tudo o que precisamos para ter boa saúde. Durante um bom tempo, e eu até nem quero citar a questão do COVID, mas o ozônio, ele teve, a ozonioterapia teve um certo preconceito, né? E antes disso, já era utilizada com bons fins. Em contato com o organismo, o ozônio melhora o nosso sistema imunológico, melhora a circulação, melhora a imunidade, ativando os nossos linfócitos e proporciona, então, essa sensação de melhora da saúde. A ozonioterapia serve para muitas coisas, principalmente para melhorar a saúde do nosso corpo de dentro para fora. Não adianta pensarmos em tratamentos estéticos e outras coisas se não pensarmos na saúde, no essencial. E melhorando esse aporte, então, de oxigênio, oxigenação dos nossos tecidos. Fiquem bem! Até a próxima com mais dicas para a sua saúde.